Música Olá, está no ar o Zoom, seu guia de notícias da Fiesp. Nessa edição você vai ver o seminário promovido pela Fiesp em parceria com a OCDE, a campanha Não Vou Pagar o Pato na Baixada Santista e na Galeria Digital, o encontro de presidentes e corregedores dos tribunais regionais eleitorais do Brasil e muito mais. Música Abrindo a semana do dia 3, o Conselho Superior do Agronegócio discutiu estratégias de inovação para o setor com a participação do presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes. Música Na quarta, o seminário Brasil e Itália Investimentos para o Crescimento Econômico teve a participação do ministro das Relações Exteriores italiano Paolo Gentiloni. Na ocasião, o presidente Paulo Skaff afirmou que o momento é favorável para o investimento de empresas italianas no Brasil. Temos uma relação cambial muito interessante, naturalmente, e exatamente por essa situação que passa o Brasil é grande oportunidade. No mesmo dia, Fiesp e Ciesp divulgaram nota onde comentam os dados divulgados pelo IBGE, que aponta queda de 10,9% na produção industrial brasileira em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. A crise econômica e a crise política se agravam e paralisam o Brasil. Aumentar impostos não é solução. Ao contrário, é um castigo. Não só para a indústria, mas para toda a sociedade. Ainda na quarta, advogados, empresários e professores discutiram o presente e o futuro da mediação no Brasil durante o workshop realizado pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Ciesp e Fiesp. À noite, a Galeria de Arte Digital do César São Paulo virou um videogame gigante para receber o Star Pato. Inspirado no Space Invaders, o jogo faz parte da campanha Não Vou Pagar o Pato. Na quinta-feira, a Fiesp recebeu o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, durante o seminário Uma Agenda Positiva para o Brasil. Promovido pela Fiesp em parceria com a OCDE, o evento apresentou boas práticas de governança pública para retomar o crescimento, a competitividade, a eficiência orçamentária, a ética e reduzir a burocracia. Não há investimento onde não houver confiança. Temos uma falta de confiança, uma falta de credibilidade, não no Brasil. É realmente uma falta de confiança em governos. Também na quinta, a campanha Não Vou Pagar o Pato chegou à Praça Barão do Rio Branco, no centro de São Vicente. À noite, o presidente Paulo Skaff recebeu os atletas e a comissão técnica do time masculino de vôlei do SESI São Paulo. Ainda na quinta, o presidente prestigiou o lançamento do livro Maestro, Uma Biografia, escrita pelo jornalista Ricardo Carvalho, a obra conta a trajetória de João Carlos Martins. Na sexta, a FESP sediou o encontro de presidentes e corregedores dos tribunais regionais eleitorais do Brasil, que discutiu o aperfeiçoamento da justiça eleitoral. Na cerimônia de abertura, o presidente Paulo Skaff recebeu a medalha Ministro Mário Guimarães, comenda comemorativa pelos 70 anos de reinstalação da justiça eleitoral no Brasil. O presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos e Legislativos da FESP, Sidney Sanches, também foi homenageado. No mesmo dia, o Pato desembarcou no Guarujá em mais uma ação contra o aumento de impostos. Ainda na Baixada Santista, o presidente Paulo Skaff participou do Congresso das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, onde integrou o painel sobre os reflexos da crise na economia brasileira. Música 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 Música